Fuja da técnica Stop Start. Na técnica Parar e Começar, a estimulação é interrompida. E com a técnica do aperto à outra, o homem ou sua parceira aperta por 10 a 20 segundos a parte do pênis, onde a cabeça se encontra com o eixo, evitando assim a ejaculação e diminuindo a força da ereção. Em ambas as técnicas, a estimulação pode retomar após cerca de 30 segundos. Com a prática, uma parte dos homens aprendem a retardar a ejaculação entre 5 e 10 minutos. Legal, né? Só que não. No momento que você trava uma reação natural do seu corpo, achando que vai resolver o problema, na verdade, você pode criar outra mulher. Você não ejacula, mas o seu cérebro acha que você gozou. E logo depois, o que acontece? Você entra em período refratário. O que é isso? É o mecanismo natural do seu corpo para descansar após a relação sexual. Aí você perde a qualidade da ereção. E esse período dura pelo menos 30 minutos. Sendo que até duas horas, para quem tem mais de 40 anos, atalhos não funcionam. Isso não é só na sexualidade. Vale para tudo. Bomba para ficar sarado, injeção para emagrecer, remédio para ejaculação precoce. Essa técnica Stop Start ou Squeeze. Tenha acesso a muito mais conteúdo gratuito em nosso app. O link está aqui na Bill.